Neste mundo existem vilas pacatas, mas também existem os grandes palácios, cada um com seu povo e elemento. Água, fogo, terra e ar. Só o Avatar pode dominar os quatro elementos, e só ele pode manter o equilíbrio entre as quatro grandes nações. Agora, uma série com o Faroó tá gostando muito de gravar, então vocês precisam mostrar que vocês também gostam, deixando o like pra mim, tá bom? O like é de graça, não custa nada, e deixa o Faroó muito feliz, fechou? Hoje a gente vai fazer uma parada um pouco diferente, porque no último vídeo a gente se mudou pra cá, meus queridos. Sem contar que a gente aprendeu o novo dobramento da subdobra da combustão. Eu falei certo? Novo dobramento, ó como eu falei bonito, ó. Novo dobramento da subdobra da combustão. Ó, a brinca não sai. Que isso, Dona, é pra usar em mim não, pilantra. Vou usar em você. Eu não usei em você, eu não mirei em você, eu mirei no chão. Vou usar, vou usar em você. Deixa eu ver. Duvido. Aí, ó. Olha lá, galera, o bagulho tipo explode, meus queridos. Calma, 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 calma. Olha aqui, Gol. Olha aqui, Gol. Oi. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, você quer matar eu. Droga, não foi. O Gol fala igual criança, você quer matar eu. Você quer matar eu, não ele vai... Mateu não. É tipo isso, tá ligado? Mas olha só, meus queridos, hoje eu tô aqui com os meus amigos, porque eu falei pra eles que eu quero meio que criar um novo dobramento. Um novo tipo, elemento, tá ligado? É porque o Alexei, ele não presta atenção, né, quando a gente fala. Desde o último vídeo que eu tô falando, que eu queria fazer um novo dobramento, e o Alexei... Tá ligado, gente, o Alexei não presta atenção nos amigos. Onde vocês estão, rapaziada? Eu tô procurando aqui, eu não acho vocês, velho. Ele tá aqui, pô. Ele tá na antiga casa. Você morreu e você foi lá pra ver. Alexei, a gente já tá na Vila Nova, seu troço. Olha ele de Harry Potter, pô. Olha de Harry Potter. Já sabia a bosta, lá vem ele, deixa eu ver. De Harry Potter de novo, Alexei. Ô, pilantra! Que pilantra. Como se atreve ser petulante. Não, é o Noor que tem esse poder aí. Quem tá atacando as coisas aqui de mim? Nozinho, você não se atreveria. Quer mexer na tempestade? Olha aí, mexer na tempestade. Eita, Peggy! Quase que eu morri, mano. Que poder foi esse daí? Ó, os caras ficam me atacando pela coxinha, mano. Vocês são muito pilantra. Vai matar eu, voltar lá pra outra ilha. Não me mate. Ó, galera, é o seguinte. Preste atenção agora, porque o que eu quero fazer é um negócio meio que novo, tá ligado? Eu não sei se alguém já fez, eu não sei. Eu sei que eu inventei do nada. E achei que dava pra gente meio que fazer o dobramento do vidro, tá bom? Seria uma coisa incrivelmente zica do bairro. Do vidro. 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 E como que a gente faz vidro no Minecraft? Me responda essa pergunta. Com areia. Areia. Areia, esquentando, certo? Então eu vou pegar a areia e também eu vou pegar, não a combustão, mas o fogo. Então a gente vai fazer uma mistura entre areia e fogo, porque daí a gente faz meio que o elemento vidro, tá? Eu vou vir aqui no cá, só pra eu dar uma olhadinha pra ver como mais ou menos vai ser isso. E aqui na areia, a gente não tem muita coisa a não ser tipo furacão de areia, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, no P, será que dá pra usar o P? Só deixa eu ver. Aí, dá pra usar o P. Tá, então eu vou pegar esse furacão de areia, né? E além do furacão de areia, eu vou pegar aqui também alguma coisa do fogo. Porque daí na hora que for vir o furacão da areia, eu pego e taco esse negócio aqui do fogo, né? A gente pode pôr no P também. Então tipo, meio que isso galera, vai fazer com que os pozinhos da areia se esquentem e se transformem em cortantes como vidro. Entendeu mais ou menos como é que é na minha cabeça? Mais ou menos isso. Eu acho que se o Avatar, se ele quisesse fazer essa combinação, eu acho que ele conseguiria fazer essa combinação zica do baile, entendeu? Então é isso que eu quero testar hoje. Pra que você quer que eu tire a proteção? Porque eu tô chegando perto, você tá me atacando pra longe. Mas não é pra chegar perto não, você fica atacando, eu tô, o Johnny, ó. Atacando a gente, a tua amig... Ai, quase me matou! Um coração! Que que é isso? Não, fui eu! Não, não, não. Gente, vocês têm que entender o seguinte, a gente não pode ficar se atacando, a gente é amiguinho, entendeu? Amiguinho. Ah, falou, foi. Olha, você me atacou aqui agora. É, o estádio que toda hora me prende, ó lá, o Johnny também, tá dando pançada na gente. Você quer que eu fale o seu apelido de novo, Johnny? Não me ouviu pra falar o seu apelido de novo. Matou o Alexei! Parem de se matar, criaturas. Não podemos se matar. Ele tá com o bloco em mim, covo. Ele tá com o bloco em mim, covo. É, Alexei, aí você também não ajuda, né, que eu sei. Eu não tá aqui nele, não. Ó, ó, tacou sim, ó. Tá até tirando o bloco em mim, covo. Ele é cara de pau, né? O Alexei é chato aí, véi. Ô, ele é cara de pau, covo. Vem cá, pô, vem cá, pô. Vem cá, pô. Volta aqui. Pera aí, meu amigo. Tampar isso aqui. Vem cá, pô. Vem cá, rápido. Pera aí, menino. O que foi? O que você viu aí? Alico. O que é que tá acontecendo? Eu não tô... Alico na escada lá. O que é que tem ele? Ele tá mostrando a bunda lá, covo. Eu não tô vendo nada. Ué, o que é que você tá me olhando? Eu não tô indo de nada. Eu sei que meus queridos, como a gente se mudou pra cá, eles vieram junto com a gente, né? O cara da água, o cara do ar, tem também o cara da terra e o cara do fogo, né? Em breve, eles vão passar missões novas pra gente. Vamos ver que missões serão essas e tal. E a gente vai se divertir bastante aqui, fechou? Porém, hoje, meus queridos, como eu quero fazer esse novo elemento aí e tal, eu preciso de cobaias, né? Vai, Johnny. Vai, Johnny. Vai, Johnny. Ah! Que? Levantei a mão já. Eu, eu. Pronto, resolvido. Não vou. Ó, vocês viram mais ou menos como é que é? É, eu pego esse furacão e eu taco ele e quando o furacão chegar na pessoa, eu taco fogo. Olha isso, Alexei jogando pra longe. Eu joguei o Alexei longe, co! Ele também jogou eu longe, esse pilantra. Vou falar nada pra esse menino. Oi, Nozin, vamos testar, Nozin. Cadê o Nozin? Nossa, o Novo! Oi, ele foi… Encore. Oi. Que poder. É um poder. Oitá, pegou ela aí, onde ele foi! Tá, peguei. Você bateu o recorde na altura. Tá querendo ou não, Cole? Ele foi apostar na época. Sai, Cole! Sai, Cole! Ah, mano… Pode, Cole. Pode o quê, menino? Teste o poder em você, menino. Não, não pode testar o poder em mim não. Não é em mim que você tem que testar o poder. Vai, vamos lá. Eu quero ver se dá dano, gente. Eu quero ver se dá dano aqui, ó. Abus! Vai, deixa ele me dar dano. Nossa, quem me matou? Ah, não. Eu. Foi o Johnny. O Johnny fica matando os outros com isso aí, ó. Vai, Nozin. Eu quero ver se dá dano. Você vai me falar a quantidade de dano que dá, porque de repente o elemento vai ficar zique. Vai. Vou tacar o furacão e logo em seguida eu taco o fogo. Ah! Ô, louco! O que que foi isso? Matou? Matou! Nossa, que da hora! Eu entendi, eu entendi. Quando o fogo acerta e vê o furacão, meio que joga a pessoa pra cima. Entendeu? Nossa, mano. Não, é porque o furacão meio que já vai jogar a pessoa. Mas aí na hora que vem o impacto do fogo, o negócio fica mais da hora. Vamos lá, Static. Vai, vai. Testa aqui, vai. Vai, vamos lá. Um, dois, três e… Vamos ver se é forte mesmo. Eu acho que o fogo acertou antes, né? O fogo acertou antes, é verdade. Vai, acerta de novo, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não pegou. Focô! Focô! Ó! Você tacou primeiro o furacão, mas o fogo foi antes, tá ligado? Focô, você quer testar um negócio? O meu é mais poderoso. Ele joga mais. Você quer que eu taca o furacão e você taca o fogo? Vai, 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 vai. Beleza. Peraí, 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 peraí. Vai, vai, vai. Só deixa eu fazer assim. Vai nos dois, vai nos dois, vai nos dois. Fala, porém pra me atacar. Oxe! Que seguram em mim! Perte! Não, é só porque eu precisava atacar um primeiro. Vai, vai, Alexei. Taque na gente, taque na gente, vai. Quando for, você fala, hein. Vai, um, dois, três e vai. Pode ir. Taquei. Eu não fui, não vou nada não. Taquei, vai. Eu não sei se acertou, eu não sei como é que foi. Taca a bola de fogo, co. Taca a bola de fogo. Não sei se a bola de fogo vai ser interessante. Conhece você, tacar o negócio aqui antes. Porque a bola de fogo é muito ra... Vamos fazer o seguinte, Xixei. Então, ó. Eu vou pegar o X, porque daí eu tenho raio, ar e fogo. E você vai lá e taca o furacão, fechou? Então vai. Pode ir. Vai, sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai, quando eu falo já. Três, dois, um e vai. Vai, lança, lança. Tá, pega. Agora foi da hora. Agora foi bom? Agora foi bom? Agora foi bom. É porque agora também, galera, tem o acréscimo aí do raio, né. Porque o raio é zícaro baile, meus queridos. Então, achei insanamente insano. O que é isso? Vocês estão se atacando ainda? Gente, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês resolvam na porradaria. Vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. O que vai acontecer aqui? Vai resolver a pancadaria. Quem? Quer o quê? Tá ligado? Quer o quê? Quer o quê? Tá, vai, 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 vai. Vem pra cá, vem pra cá. Então, ó. Aqui a gente vai resolvendo essas diferenças. Já que vocês querem tanto brigar, já que vocês querem tanto se matar, aqui será o lugar certo. Faz o seguinte, meus queridos. Deem o spawn point, tá bom? Aqui… Dá licença. Dá licença. Dá licença. Não, não. Eu não, né, Cole? É o Johnny. Olha que de graça. Tira a armadurinha, viu, Johnny? A armadurinha não vale não com o Johnny. É outra armadurinha. Eu não posso. Não pode tirar a armadura, não. Pode sim. Pode sim. Eu tô despido. Eu não tenho… O que que é isso? Isso aqui, gente. É porque o Johnny não liga. A gente faz as coisas. O Johnny é muito irresponsável. Ele perde as coisas. Perdeu a skin da série, tá vendo aí? Ah, eu não posso. Eu não posso. Irresponsável. É isso que você é. Irresponsável. Irresponsável. Idiota. Muito boa. Tá, tá. Vamos lá, então. Então vamos resolver as diferenças de vocês aqui e agora. Ó, ó, ó. Sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Deixa os meninos voltar. Pare de favelar, Johnny. Senão eu vou te tirar da série. É a última chance que eu te dou. Senão eu tiro mesmo. Você sabe que eu tiro, né? Você sabe que eu não preciso nem… Eu não preciso provar nada. Vai, vai. Vai, então. Alexei, quem foi que você mais atacou até agora tirando o Johnny? Porque todo mundo ataca o Johnny, porque o Johnny ataca todo mundo. Então… O Static. Então o Static contra a Kisei. Vai, eu quero ver como vocês se saem na poradaria, na pancadaria. Vamos ver como vocês se saem. Pera aí. Eu vou ficar aqui, ó. Por favor, não me acertem, tá? Eu tô aqui na paz. Eu só quero observar a batalha. Deixa eu tampar aqui também. Impossível, né, Cole? Por que é impossível? Pronto, eu acabei aqui já. Vai, vai, vai. Nozinho! Parou, hein? Tô vendo, hein? Vai. Três… Dois… Um… E… Batalhem! Olha, ele usou a parede, usou a parede. Olha lá, o furacão. Mano, o Static correndo é muito engraçado, a carinha dele. Olha lá. Errou, errou! Taca alguma coisa nele, Static! Eu tô sem energia… Ah, não. Vai pegar… Taca o furacão, ele tem pra brincar com ele. Pera aí, parou, 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 parou. Pera aí, toma isso aqui, Static. Toma isso aqui. Eita, calma, calma, calma. Toma isso aqui, ó. Pega esse, esse e esse. Oxi, oxi! Valeu, agora sim. Vem pra você ver. Vem pra você ver. Vem pra você ver. Vem pra você ver. Vem! Vai, tá pronto aí? Tô pronto, pronto. Você acabou de tirar metade da minha vida. Tô quietinho. Tô quietinho. Tô quietinho. Vai, vamos lá. Três, dois, um e vai! Eita, velho! Olha a batalha, olha a batalha. Olha o Static. Olha lá, olha o bloquinho, cuidado. Errou! Acertou! Acertou e errou! Meu Deus, Alexei, ele tá errando tudo, hein, fi? Eita, jogou! Foi até pro Joey! Vai, 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 vai. A batalha tá da hora agora. Olha o Static. Só nadando na aguinha. Eita, Berg! Acertou! Ixi! Eita, Berg! Static, agora ferrou pra você, meu querido. Anda na água, anda na água, meu querido. Anda na água! A proteção, a proteção de gelo. Ele foi esperto. Ele foi esperto, ele foi esperto agora. Quebrou! Voltou! Quebrou! Meu Deus! Static! Andando na água, Andando na água, Static! Não funciona eu andar na água. Pera aí, eu e o Denton. Deveria… Pode ser, pode ser você e o Joey. Não, não, tira a armadura. Vai, menino, tira a armadura. Vai, tira a armadura. Olha lá, Static. Você tinha que andar na água assim, meu querido. Cai aí, Cole, na água. O Johnny tem que tirar a armadura, porque a armadura protege bastante ele. A armadura é de pedra, né, gente? Protege pra caramba. Protege, tipo, muito mesmo. Então vai lá, Joey. É hora da limpeza, calma. Mas Cole, mas Cole, eu tô despido. Você não tá despido, Johnny. Você está sem a sua skin que era pra você ter na série. Já que você é um baita de um irresponsável que perde até mesmo a skin da série. Porque você não liga, não faz diferença pra você, né? Você não quer que eu fale de você não, né? É um esquecido. Você não quer nada, né? Olha só. Johnny, eu esqueço de coisas significantes, assim como você, meu querido. Vai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Johnny, tira, tira, tira. Porque tem que ser de igual pra igual, meu querido. Estão me preparando, estão me preparando, espere. Vai me dizer que você tá de biquíni por embaixo dessa roupa aí. O bom é difícil, né, gente? Porque é difícil usar essas roupas aí. Nossa, noa. Caraca, Noah. Eu entendi essa combinação. Achei zica do baile. Cheguei. Achei zica do baile. Eu tava observando fogo aqui, velho. Tudo bom, Johnny? Tudo bom. Tá bom, né? Vai. Vai. Três. Dois. Um. Tá lagado, tá lagado, tá lagado. Pera, pô. Não parece estático? Olha lá, pô. Ai, tá pegando. Eu mirei sem querer ali. Ô, Alexei. Vai colocar essa placa aqui, pô. Parou, parou. Vai. Vai. Três. Dois. Um. E valendo. Pode ir. Vai, nozinho. Gente, eu não tô vendo ele. Nozinho atrás de você, nozinho. Quase. Noah, faz o seguinte, Noah. Coloca o fogo na frente que você protege contra o vento dele. Olé! Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Mas o que que tá acontecendo, gente? Não sei também, mas… Eu tô lagado! Eu tô lagado! Eu tô lagado! Aí, pegou fogo no Forofofó. Esse negócio… Olha, uma explosão que dá dano pra caramba, besta. Nossa, que filha da mãe! Que batalha cocô que é essa, cocô? Alexei falando que a batalha de vocês é cocô. Eu não deixava assim. Tá rápido. Nossa, só foi a Foice, matou. A Foice foi lá e matou. Ihhh, nozinho. Perdeu, nozinho. Só leva na Foice. Perdeu, nozinho. É o que ele tem também, né? Tem a bola de ar também, que o Johnny não usa a bola de ar. Eu usei, eu usei sim. Nem vem falar que eu não usei. Tá lagado como você usou. Tá. Enfim. Que bicho que é esse aqui, ó? Então, resolvamos aqui as diferenças. Agora vocês já viram aí. Agora chega de ficar brincando. O que que é isso? Faltou eu e o Coco. Batalha de trouxa! Quem foi que colocou isso aqui? Nem, velho, que eu não fui eu dessa vez, não. Foi meu fã aí que fala trouxa também. Meu Deus do céu. Então, ó. Galera, a parada é o seguinte, mano. Olha, tem algumas coisas aqui que já dá pra evoluir, tá? Pelo que eu vi. Tem a parada da combustão. Deixa eu ver aqui, ó. Na combustão, eu acho que tem uma aqui que eu já consegui evoluir. Não é combustão, não. Era outra coisa. Eu acho que era raio. O raio eu já consigo evoluir isso aqui pro próximo nível. Mas que raios! Que eu acho que vai ser top. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu testar um negócio em você. Deixa eu ver. Tem esse aqui também. Esse aqui não foi. Dá pra você fazer aquela piada quando você tá com raiva. Mas que raios! Que fossa, né Alexei? Ó, meu raio deu uma melhorada. Vamos ver se ficou melhor. Mas que raios! Não, não! Eu! Tá daqui! Ai, pilantra! Pilantra! Alexei! Para! Oxi! Oxi! Vai com o Alexei! Ah, eu ia acertar o Alexei, mano. Cê é muito burro, Static! Eu ia acertar em cheio! Fui eu, tá? Olha no arco! Oxi, 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 oxi! Eu acertei no meu jeito! Choco de fogo! Vem, teu trouxa! Vai com a treta de vocês aí! Viu, Pert! Vai, 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 vai! A gente te ajuda aí! É agora! Ai! Ai, meu deus! Ai, meu deus! Peraí, peraí, peraí! Sai com! Não, com! Para, para, para! Ai, eu errei! Mano, meus poderes já deram a bela evoluída! Tô curtindo isso aqui! Filho da mãe! Como se atreve, criatura petulante! Morra! Não quero saber! Vai! Não! Não! Essa torre, conta aqui, ó! Quantas vezes o Noja morreu na série! Vai até o chão, ela! Oi, 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 oi! Você deve bater todo! Trouxa! Trolado! Voltou para você aí, ó! Você bosta! Nossa, chegou de bosta! O Kou conseguiu cair no buraco! Como é que ele consegue? Olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Que skin é essa, Johnny? Olha o Noa! Olha o Noa! Mano, que cocô! Johnny, o que aconteceu com a sua skin? Ele tá de Mônica! Ah, não é Mônica não! Mônica jovem! Sai! Para de bater na Creuza, co... E aí, Static? E aí, Static? Valeu, eu ajudo! Mano, o Kou só usou essa bola aí, gigante, que eu sei o que ele tá fazendo! Tá usando o Johnny? Errei, meu ra... O Johnny fez a sua cara, menino! Agora cada um fica falando essas coisas de mim! Muito bem, meus queridos! Então, ó, era isso que eu queria fazer, né? A gente testou aqui e viu que pode ser até um poder efetivo. Pena que não exista, tipo, no próprio Avatar, né? Dobrador do vidro. Mas tem uma coisa aqui, juntando duas coisas meio que a gente cria, a gente inventa aqui, tá ligado? Olha pra trás, por favor. E comentem outras coisas que dá pra gente tentar fazer, tá bom? O que foi? A bagulha pra trás, olha aqui. O que você falou? Mas não, ele me emprestou uma roupa, Co, cheguei. Mas é o quê, o Kou não funciona? A sua roupa é do fogo, Johnny. Ele me emprestou, ele me emprestou. Oi? Não, ele roubou! Meu Deus, eu não entendo nada que todo mundo fala. Gente, silêncio, vamos lá. Mas que não funciona. Que pena, que pena. Criatura petulante, como se atreve? Sai! Ah, mano. Ah, mas nunca conseguiu explodir. Olha que sei! Criatura perturbada. Agora você vem cá. Agora você iria, torra por dentro dos meus blocos. Ah, meu Deus, errou! Quase que eu morri, velho. Quase que eu morri. Pelo amor de Deus, né? Ah, meu Deus! Fujou lá pra baixo da égua. Não! Isso não valeu. Toma. Ai. Mano, é todo mundo atacando. Mata o Kou, mata o Kou, mata o Kou, mano. Mata o Kou, mata o Kou. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Eu matei o Start. Valeu. Ah! E aí, nós... Não, 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 não. Não, 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 não. Largou, largou. Largou. Eu achei que a gente ia acabar de resolver nossas desavenças, mas... É, não melhorou muita coisa não, meus queridos. Mas é isso, tá? Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, meus queridos, faz o seguinte, deixa muito like. Pra mim também é muito importante vocês deixarem o like e mostrem o que vocês gostam da série. O negócio é louco. Fechou? Abatuba! O farol, avatar, voltará pra tuba. Valeu. Falou. Eu... Fui!